Primeiro-ministro no Ministro Interior, Taur Matanruac, triste a Reserção Fonsira, continua a criar instabilidade em Arailarã. Primeiro-ministro no Ministro Interior, Taur Matanruac, atuando o sentimento triste na Lamentação, relacionando o confronto entre Arte Marcial e Caes no Arte Ritual 77, que aconteceu em Arte Ritual, Taur Matanruac, atuando o encontro semanal do Presidente República Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Taur Matanruac, atuando o encontro de Arte Ritual, Taur Matanruac, atuando o encontro de Arte Marcial e Caes no Arte Ritual. O lugar é uma situação difícil. Líder nacional, Taur Matanruac, atuando o encontro de Arte Marcial e Caes no Arte Ritual, mas agora a geração Fonsira é uma nova nação, e a gente não continua a criar conflito, e a Arailarã. A gente não tem que lamentar, a gente triste, mas agora a gente não tem que responder. A gente não tem o encontro de Arte Marcial e a gente não tem que terminar com a Fonho, mas a gente triste, quando o encontro de Arte Ritual, a gente não tem que acreditar. A gente triste, eu acho que na 19 anos, 18 anos participais a Fonho, quando a gente tem que se apresentar a Fonho, a gente tem que se apresentar a Fonho, a gente ainda está na Fonho, eu acho que é uma fonte. O acontecimento é E a quarta semana Comando Polícia Nacional Boloquedas Líder O Grupo Arte Marciais Ikatankara Sakti O Grupo Arte Ritual 77 Assina a declaração conjunta O de apelaba membro Sira Atuhakmatek No cria estabilidade Ia território nacional Bem-vindas Ximenez GMN